Meu nome é Fábio Menezes, e nesse vídeo iremos conhecer como sincronizar o banco de dados SQL do Azure para facilmente manter a estrutura do esquema, e os dados inseridos das tabelas, iguais entre instâncias diferentes do servidor SQL. Desde já agradeço a sua presença, peço para se inscrever no canal para valorizar o conteúdo, infelizmente ainda não estou podendo falar devido a uma cirurgia que fiz recentemente, mas já estou me recuperando, e logo, logo estarei novamente aparecendo nos meus vídeos. Espero que goste. Também não se esqueça de clicar no like, tirar suas dúvidas e solicitar novos assuntos utilizando os comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Vamos lá! Primeiramente, vamos conhecer a nossa arquitetura. Utilizando o SQL Server Management Studio, vemos aqui que temos uma instância SQL do Azure com um banco de dados que não contém nenhuma tabela. será nesse ambiente que iremos trazer o esquema dos objetos e os dados de outro banco de dados. Logo abaixo, outra instância SQL do Azure, contendo um banco de dados com as tabelas que precisam ser sincronizadas. O interessante é que podemos executar esse procedimento em recursos da nuvem em outra assinatura, como nesse caso, onde a instância está associada a outra conta de pagamento, como também em recursos on-premises. Portanto, para nosso exemplo, iremos obter a tabela dos códigos de algumas moedas do Banco Central do Brasil, e se fizermos uma consulta rápida, percebemos que contém poucos registros, apenas para sermos práticos nesse aprendizado. Agora, utilizando o portal do Azure nas propriedades gerais do banco de dados de destino, clicamos na opção Sincronizar para outros bancos de dados. Clicamos no botão Novo Grupo de Sincronização. Nessa etapa, iremos definir as configurações básicas da nossa sincronização, como o nome do grupo, que não permite utilizar espaços entre as palavras, sendo necessário digitar sublinhado entre elas. A escolha do banco de dados de destino, que pode ser o recurso já existente, ou a criação de um novo banco de dados. Podemos definir se essa sincronização ocorrerá periodicamente, escolhendo a frequência em que o esquema e os dados serão sincronizados automaticamente, como, por exemplo, definindo que esse procedimento será executado a cada uma hora. Contudo, não deixarei habilitada essa opção, pois não tenho interesse de manter essa execução em um banco de dados de aprendizado. Temos a opção de Solução de Conflitos, Quando temos alterações no mesmo objeto, tanto na origem quanto no destino, selecionamos quem deve manter e sobrescrever a estrutura, sendo o banco de dados membro, ou o banco de dados centralizado, RUB, ou, nesse caso, de destino. Portanto, irei definir que o recurso membro irá vencer esses conflitos, e logo abaixo, definimos o usuário e a senha de acesso a este banco de dados. Caso seja necessário, podemos executar esse procedimento em uma estrutura de ponto de extremidade privada, mas não irei habilitar essa opção. Para concluir essa configuração, clicamos no botão OK. Ao atualizar a lista, já temos o nosso grupo de sincronização criado, mas com a situação informada como não preparado. Então, nessa próxima etapa, iremos clicar no grupo desejado, onde é apresentado que temos um banco de dados associado ao mesmo, e nenhuma tabela em sincronização. Clicamos em Banco de dados. Como falamos anteriormente, podemos sincronizar com recursos de banco de dados SQL Server On-Premises. Se você quer ver um vídeo mostrando esse procedimento, coloque nos comentários. Agora, clicamos em Adicionar banco de dados azul. Definimos o nome desse membro de sincronização, e escolhemos qual a assinatura onde o recurso está associado, para logo abaixo, escolher a instância Azure SQL desejada. Feito isso, escolhemos o banco de dados de origem, dos disponíveis nessa lista. Depois, iremos escolher qual o tipo de direção essa sincronização será executada. Temos a opção bidirecional, que aceitará as mudanças ocorridas nos bancos de dados de origem e de destino. A opção para o RUB, assumindo que ele sempre será o destino de toda alteração ocorrida nas origens, e a opção do RUB, onde define que os membros receberão todas as alterações ocorridas do banco de dados de centralização RUB. Em nosso exemplo, preciso que o RUB receba as alterações do recurso membro, visto que atualmente ele não tem nenhum objeto em seu esquema, escolhendo a opção para o RUB. Agora, definimos o usuário e senha de acesso ao banco de dados e clicamos em OK para confirmar essa configuração. Vemos que um novo membro foi adicionado ao nosso grupo. Basta clicar no botão OK novamente. Clicamos na opção Tabelas. Selecionamos o banco de dados desejado. Nesse caso, irei selecionar o membro e clicar no botão Atualizar o esquema. Na lista apresentada, temos todas as tabelas disponíveis e aquelas que não são possíveis utilizar para o procedimento de sincronização, incluindo a nossa tabela. O fato é que é necessário ter uma chave primária, pois é dessa maneira que o sistema identifica as alterações ocorridas nos registros. Portanto, vamos fazer essa alteração rapidamente pelo SSMS. Clicando com o botão direito na tabela Moeda, clicamos na opção Design. Irei alterar a coluna de identificação da moeda. Aproveitarei para alterar o tipo de dados para inteiro. Não é necessário definir essa coluna como incremental. E com o botão direito na coluna, clicamos na opção Definir chave primária. Basta agora clicar no botão de Salvar tabela e as alterações serão confirmadas. Lembrando que esse procedimento não é aconselhável ser executado depois que a tabela já está criada e com os registros já inseridos, é importante sempre planejar com antecedência. Atualizando a estrutura da nossa tabela, agora a coluna é apresentada como chave primária. E retornando para o portal do Azure e atualizando novamente o esquema desse banco de dados, temos agora a nossa tabela disponível para ser selecionada. Iremos manter todas as colunas selecionadas também e confirmamos essa configuração clicando no botão Salvar. Agora, clicamos no botão Sincronizar para execução manual do procedimento. E ao finalizar, podemos clicar em Atualização dos logs para confirmar que tudo foi executado com sucesso. Onde tanto o esquema quanto os dados foram comparados entre os objetos dos bancos de dados e as atualizações aplicadas, que nesse caso foram direcionadas para o RUB. Voltando para o SSMS, atualizamos a estrutura de tabelas do banco de dados de destino e vemos que a nossa tabela foi criada com sucesso, como também outras tabelas foram criadas para manutenção do sistema de sincronização. Se clicarmos na tabela para executarmos uma simples consulta em seus registros, vemos que eles foram inseridos conforme sua origem. Sendo assim, se na tabela de origem, utilizando o recurso do SSMS de editar os primeiros 200 registros, podemos adicionar um novo registro a essa tabela. Irei preencher os campos com valores aleatórios, apenas para exemplificar. E finalmente, quando sincronizarmos novamente as duas estruturas, apenas essa atualização foi aplicada no destino, onde temos o novo registro também inserido na tabela da instância de centralização RUB. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. Não esqueça de deixar seu like Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like